Moçambique reforça mecanismos de fiscalização da comercialização de produtos alimentares com ingredientes geneticamente modificados. Com efeito, os produtos importados devem ostentar rótulos em português. A Coordenadora Nacional do Programa de Fortificação de Alimentos assegurou que o regulamento em análise cobre o país de legislação que assegura a gestão, produção e manipulação de organismos geneticamente modificados, ou GMs. A representante do Ministério da Indústria e Comércio sublinhou a obrigatoriedade que os produtos alimentares importados têm de possuir rótulos de ingredientes em português, um mecanismo que assegura que os cidadãos tenham informação sobre o que consomem. Grande parte dos agentes econômicos não perceberam a razão por que a ENAE tornou obrigatório e definiu como 31 de março, como sendo o prazo para iniciar com a obrigatoriedade desta legislação. Era exatamente porque encontravam uma série de outros produtos que, de forma direta ou indireta, poderão ser expostos para o consumo nacional sem que, primeiro, é o tal risco, mas, por outro lado, o direito de escolha de alguém consumir o que sabe para poder precaver-se dentro da sua saúde. O estabelecimento de sistemas nacionais de biossegurança em países africanos conta com o suporte técnico e financeiro da União Africana através da nova parceria para o desenvolvimento da África, NEPAD. O objetivo principal é dar-lhe um técnico bar-stopping, para ajudar-lhe a poder olhar para o seu regulamento, como trabalhador é o melhor prazo no continente, e compartilhar a experiência de outros países. África do Sul, Nigéria, Burkina Faso, Kenia e Malawi são cinco países africanos onde já estão em curso os programas de produção e gestão de organismos geneticamente modificados na vertente alimentar. a parte de tecnoologia.